Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias para discutir, para conversar com a gente sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. É muito gostoso sempre estar aqui e conversar com você, conversar com os nossos especialistas e saber que o que a gente faz aqui abençoa você. Onde você estiver, isso é uma alegria enorme porque na verdade essa é a nossa missão, abençoar você. Os temas são os mais variados, mas a gente está sempre através desses temas transmitindo e levando até você o amor de Jesus que é um amor que quer ver a gente bem, que quer ver a gente com uma vida plena e abundante que quer ver a gente assim, de cabeça pra cima, não é mesmo? Graças a Deus, porque a gente tem conseguido tocar o seu coração e abençoar você. Obrigada a você, querido Semeador de Boas Novas, você nos ajuda a tocar vidas, você nos ajuda a abençoar pessoas, você que ora também pela equipe da Boas Novas, que ora pela Boas Novas, você que nos ajuda financeiramente a poder estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês, que é a boa mão do Senhor, que Ele que conhece o seu coração possa cuidar de você em cada dia, em cada momento da sua vida. Tá bom? Muito bom poder contar com a sua companhia. Gente, o tema do Cabeça Pra Cima de hoje não podia ser hoje, não podia ser outro, né? Na verdade, hoje o nosso tema tem que ser Black Friday. Um dos principais eventos já dentro do calendário do varejo no Brasil, não é mesmo? E tá todo mundo aí numa grande expectativa de comprar, de consumir, de aproveitar as ofertas que o varejo apresenta, depois aí até de um período grande de recessão, não é mesmo? Mas a grande questão é, que cuidados a gente precisa ter nesse momento de euforia de compra? Como comprar, como fazer as melhores compras e como garantir um consumo consciente, não é mesmo? Vamos ver o que diz o nosso informativo nesse início de programa. Começou a oitava edição da Black Friday no Brasil, data de promoções coletivas já consolidada na internet e que ganha cada vez mais adesão no varejo físico brasileiro. A Black Friday deve voltar a bater recorde de faturamento no Brasil neste ano. Com expectativa de vender mais de 2 bilhões de reais só na internet. A estimativa da EBIT é de que as vendas na internet cresçam 15%. Pesquisa feita pelo Google em parceria com o Ibope mostrou que neste ano, 92% dos entrevistados pretendem comprar online. Apesar disso, 34% também consideram a loja física. Mas a euforia pelas compras deve ter uma atenção especial. Os prometidos preços baixos podem ter pegadinhas escondidas. Vale salientar algumas precauções. Verifique a integridade das empresas. É possível pesquisar por meio de sites como o consumidor.gov ou o Reclame Aqui. Também é importante saber os preços cobrados antes do dia das promoções. Recomendações adicionais. Analise a descrição do produto e compare com outras marcas. Imprima ou salve todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido, como comprovante de pagamento, contrato, anúncios, entre outros. Outro ponto importante é evitar realizar as compras por impulso. O indicado é que antes anote o que realmente tem necessidade para não entrar em situação de endividamento comprando o que não precisa. E boas compras. Pois é, vocês viram aí o informativo, o Mário aí querendo puxar o meu tapete, porque ele já fez o programa, já deu todas as ditas, já deu as informações, etc. Mas é isso aí mesmo. A gente quer reforçar e sinalizar para você, quer garantir que você possa fazer boas compras e consumir, mas sem ter que se arrepender depois. E até sabendo o que fazer se você cair em alguma pegadinha nesse tempo de Black Friday. Mesmo o consumo consciente é o nosso tema nesse tempo de compras no varejo. Para falar sobre o tema, gente, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Luiz Sena. Luiz, que é especialista em tecnologia do varejo e ele também é fundador de um aplicativo de compras. Olha só, que coisa boa. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Isso aí, né? Tá, quer dizer, especialista em varejo e está aí com um aplicativo de compras que é para facilitar a vida das pessoas. Exatamente, essa mudança que está tendo toda no comércio, com as novas tecnologias. Então a gente quer desenvolver esse aplicativo, chama Convém, para aproximar muito o mundo físico do mundo online. O que a gente quer é fazer essa ligação para as pessoas poderem comprar mais fácil e cada vez melhor. Eu acho que esse negócio aí é para comprar mais, ponto. Não é a ideia, não é a ideia, realmente. Não, olha, é uma delícia não vai para a internet. Fala sério, é um conforto só. Não, mas justamente a nossa ideia é fazer o mercado ficar realmente mais eficiente, é que as pessoas paguem menos por aquilo que elas compram sempre, as coisas de rotina do dia a dia da vida delas. Então realmente a gente, o nosso objetivo é reduzir o custo para o consumidor final, mantendo as margens para o varejista e fazendo com que essa entrega seja uma coisa eficiente. Hoje é muito mais barato você comprar por site, você compra, vem lá de um distribuidor longe. É verdade, é verdade. Por que não comprar um negócio que está do lado da sua casa com um custo menor? Por que isso não acontece? Óbvio que tem várias dificuldades, porque a gente está tentando trabalhar para reduzir as ineficiências nesse mercado. Bacana, bacana. Vamos já ouvir mais sobre isso, entender melhor. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? Pois é, e também conosco, gente, o Renato Porto. Vocês já o conhecem, professor, doutor em Direito, especialista em Direito do Consumidor. Ainda bem que a gente tem você aqui hoje, viu, Renato? Ah, graças a Deus. Para falar sobre Direito do Consumidor, com esse pessoal querendo vender, 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 vender. Geralmente me chamam porque você tem três fases do momento do consumo. A fase pré-contratual, que é antes de você comprar. Você tem a fase contratual, que é o momento que você se encadeia e faz na compra. E aí vem a fase pós-contratual. Depois da compra, o que pode acontecer? Aí entra o advogado, entra o especialista em Direito do Consumidor. É, que às vezes é a hora da verdade, né? É, por muitas vezes é a hora da verdade. É a hora da verdade, né? Mas, bom, durante a entrevista a gente vai falar um pouquinho mais. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que tem melhorado bastante o atendimento ao cliente, tem melhorado. Porque, por causa da difusão do Direito do Consumidor, os maus fornecedores, a gente já está tendo uma triagem do mercado. Então, já sabe que se fizer besteira, alguém vai no Juizado Especial Cível, vai contratar o advogado e aí vai dar um pouquinho de problema. Então, com isso a gente consegue chegar a um nível razoável. Eu acho que é tudo isso e acho que é um outro fator também importantíssimo, que é o consumidor brasileiro, ele realmente está mais ciente dos seus direitos, né? Direitos, deveres, a gente não gosta muito de olhar, a gente gosta mais de olhar direito, mas eu acho que tem uma consciência um pouco mais apurada. Não só para a questão de consumo, mas para a vida de um modo geral, né? As questões políticas, as questões gerais, a gente está mais ganhando consciência. E a própria difusão de informações, né? Acho que a tecnologia, agora você tem vários sites que você acessa fácil, consegue comparar não só a preço, mas a qualidade, a confiança. Acho que um fator chave é a questão da confiança, né? Esse mecanismo de recomendação está se tornando muito forte e presente. É isso aí, é isso aí mesmo. Mas, ó, deixa eu apresentar para vocês o nosso terceiro querido convidado, Antônio Carlos Marques, advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui do Rio de Janeiro. E olha, ele, além de advogado, que era esperto, ele tem um canal no YouTube chamado Direito no Popular. Que coisa boa, obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Eu agradeço por estar aqui hoje, é um tema super em voga, não só pelo dia, mas eu sempre brinco, né? Até com o Renato, eu falo muito que o direito, ele sobe de escada, enquanto a população já sobe de elevador. E esse é um exemplo clássico, porque quando a gente para para pensar que a gente tem possibilidade de comprar através de smartphone, hoje todo mundo tem um smartphone e nem sempre a pessoa que tem um smartphone já tem conhecimento da lei, do que ela pode comprar, de como ela pode comprar. Se der um problema na compra, aonde ela vai recorrer? Então, assim, são programas como esse, são programas como o Canal Direito no Popular, que fazem com que as pessoas tenham conhecimento e esse conhecimento chegue a elas. Obrigado pelo convite. E é muito bacana isso que você colocou, né? Eu gosto, eu gosto desse tempos e movimentos, né? Tudo bem, a lei indo de escada e o consumidor de elevador, porque eu penso que essa ordem é boa. A população puxando a lei para que ela venha e venha, assim, podendo dar respaldo, podendo responder as necessidades do consumidor, das pessoas como um todo. E não leis que às vezes elas vêm à frente, mas elas são leis que não respondem, não fazem sentido. Na hora que você precisa, ela parece que não... Apesar que o Brasil é muito bom em fazer lei, né? É só ruim cumprir, mas fazer lei, de fato, é muito bom. Me permitam... Eu concordo completamente com isso que você acabou de falar. Outro dia eu estava brincando, né? Porque aí um jovem falando para mim assim, mas eu sou conservador. Eu falei, mas você está conservando o quê? Jovem conservador está errado. Não combina. Você está conservando o quê? O jovem, ele tem que correr mesmo para frente, desenfreado. E a gente, a Constituição Federal, ela tem que segurar. Aí você vai segurando e de acordo com o que o mundo muda, aí você afrouxa um pouquinho mais. Porque eu concordo contigo, você criar lei para tudo, isso é um desserviço. É verdade, é verdade. Você prende, né? Você prende. A lei, ela precisa vir para regular, né? Mas não para prender, não para limitar. Eu acho que a melhor regulação, ela deve vir pela consciência, pelo comportamento, pelo cumprimento das pessoas, pelo esse, essa vontade de prestar um bom serviço, de atender bem, de crescermos todos juntos. Na verdade, a gente é criar uma sociedade melhor, né? Criar uma sociedade melhor. Mas, gente, vamos falar de Black Friday. Vamos falar de Black Friday. Ontem, eu estava vendo uma primeira loja que já abriu, né? No jornal, uma primeira loja que já abriu aí a questão do Black Friday, tinha uma história de uma televisão que estava sendo vendida. Eu fiquei assim, ah, porque era um avanço na televisão. As pessoas não sabiam sequer o preço que aquela televisão estava sendo vendida. Elas queriam pegar a televisão e comprar porque era Black Friday. E aí, teve um garoto, inclusive, né? Que a repórter foi lá e falou, e aí, conseguiu a televisão? Você ficou feliz? Ah, fiquei. Ah, mas o preço está bom? Ah, não sei. Tem que consumir, tem que consumir. Como assim? O que é isso? É, infelizmente, hoje a gente tem a questão do consumo consciente. E um ponto, um contraponto do consumo consciente é essa, como eu posso dizer, a respiração da crise, digamos assim. O Brasil está atravessando uma crise há algum tempo e aí, nesse primeiro momento que dá quase uma respirada, que não respirou ainda, as pessoas começam, até por questões de final de ano, liberação do 13º, enfim, uma série de outras coisas, vem a Black Friday e as pessoas já têm aquela questão do vamos consumir, o preço está baixo, vamos comprar. Não importa se precisa ou não de uma televisão. As pessoas querem comprar pela oportunidade, pelo que o mercado do consumo está impondo a elas, que elas vão ser uma pessoa melhor comprando, né? E isso gera também um outro fenômeno novo, que é o superendividamento, que é justamente isso. É a falta do consumo consciente que faz com que as pessoas cada vez mais comprem por uma imposição do padrão da sociedade e isso vai gerando dívidas, bola de neve, cartão e outras dívidas e não para mais, vai desenfreado. Tem que pensar que isso pode ser uma pseudo oportunidade, né? Uma oportunidade que, na verdade, não é bem uma oportunidade. Ou então, para quê? Oportunidade para quê, né? É, obviamente, qualquer oportunidade de consumo tem esse comportamento da pessoa, né? Compra sem saber porquê, né? Tem uma inversão até de valores. Não quero ter um iPhone, mas não tenho dinheiro. Vou me endividar para ter um iPhone. Faz sentido ter naquele momento o melhor do celular? Faz sentido. Mas acho que, principalmente na Black Friday... Acabei de fazer uma propaganda. Quem disse que é o melhor celular? Eu acho que é também. Eu nem tenho iPhone, mas tudo bem. Mas em relação ao Black Friday, acho que um ponto importante para todo mundo pensar e ter consciência, é um negócio que se chama efeito manada, né? Esse conceito é muito importante. Eu vou comprar porque está todo mundo comprando, porque é barato, porque é a hora de comprar. Por quê? Por que é a hora de comprar? Por que os outros estão comprando e eu tenho que comprar também? Acho que esse efeito manada que todo mundo tem que perceber. É aquele evento que a gente viu lá, todo mundo atacando a TV. Não sabia nem que TV era, nem sabia o valor da TV, mas porque eu tenho que levar. Então, isso é um momento que a gente tem que parar. Você vê os supermercados aí também que fazem uns eventos, assim, que vai todo mundo. E você acaba comprando alguma coisa que você não precisa. Acho que isso é importante. É verdade, é verdade. Eu estava vendo, porque é claro que o varejo, ele trabalha com todo um calendário, assim, muito estruturadinho, né? Então, o Dia dos Pais, ele tem um objetivo. O Dia dos Pais existe porque é para vender mais, entendeu? É a gente que pensa que é para homenagear pai, né? Não, homenagear pai é todo dia. O Dia dos Pais é para dar presente, incentivar consumo. O Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Namorada, agora tem dia de tudo, né? Natal, Ano Novo. Normalmente, Natal é o principal evento, né? De varejo. O Dia das Mães era o segundo evento. E eu estava vendo uma notícia de que é o Black Friday já está aí passando a ser, ocupando esse lugar de segundo evento no calendário de varejo. Uma expectativa de só de vendas por internet, mais de 2 bilhões, né? De vendas, um crescimento de cerca de 17, 18% a mais em relação ao último evento, Black Friday, num tempo que a gente ainda pode dizer de crise econômica. Só o Temer diz que a crise já passou, né? Talvez para ele, sim. Mas a gente sabe que na prática não passou, não. E no Brasil está tendo uma recuperação, mas o Rio ainda continua muito mal. O Brasil até está... É, exato, mas o Rio na rabeira de Brasil, né? Como é que vocês veem essa expectativa de Black Friday para esse momento, esse efetivo crescimento de vendas? Agora passou, né? Pode. Ah, então tá bom. Então tá bom. Eu tenho muito medo, por quê? Porque eu estou assistindo a vitória do ter versus o ser. Eu sou o que tenho, não sou o que sou. Se eu tenho o telefone da marca tal, eu dito para a sociedade que aquilo é melhor. Ele tocou muito bem num fenômeno muito forte, que são os neurônios espelho, né? Os camelôs mostram isso muito bem, né? Você vai do lado de um camelô, tem um monte de gente em volta, você estica o pescoço. Você é feito uma nada, são os neurônios espelho. O ser humano, ele se aproxima de onde tem gente. Você vai passando com o seu carro na beira da estrada, vê um posto de gasolina que tem muito caminhoneiro, você fala, aqui a comida é boa, né? Sem necessariamente você saber. E aí, esse estímulo provoca o quê? As compras por impulso. E as compras por impulso são muito perigosas, porque eu tenho certeza que existe uma desinformação na sociedade da informação, né? Nessa grande ágora digital, que é a internet, que a gente imagina que lá eu vou para aquela super biblioteca, né? Que eu vou chegar lá e vou ter acesso a tudo. É mentira, né? Tem um plugin instalado, vocês sabem até melhor do que eu, por exemplo, nos mecanismos de busca, que a gente está vivendo uma coisa chamada EgoTrip Virtual. Eles levam em consideração para qualquer pesquisa a sua navegação dos últimos dias. livros, então se você tem um hábito de consumo de produtos jurídicos, livros jurídicos, você participa de congressos e tudo mais, se você tem, você viaja com frequência. No outro dia eu viajei para uma cidade e aí, daquele dia em diante, porque eu fui pesquisar, eu recebo reiteradas vezes e-mails me oferecendo, mas eu já conheci essa cidade, eu não quero voltar para lá, sabe? Então, eu vejo isso, todos estão fazendo e eu vou enlouquecidamente alimentando a web com os meus dados pessoais. Isso aí para o mercado, para a iniciativa privada, é muito bacana. E por que eu digo que tem uma desinformação na sociedade da informação e a EgoTrip Virtual? Porque você já navega dentro daquilo que você gosta, dentro das suas escolhas, é um ambiente agradável, daí a possibilidade. Lá na frente, a gente de repente se arrepender dessa transação. Verdade, verdade. Então tá, o meu tempo já acabou desse bloco, eu já preciso para o meu primeiro intervalo e a gente vai lá e volta já já, né? Quero ouvir de vocês aí, né? Essa coisa desses riscos e tal, o que a gente tem que cuidar nessa hora, quais são as sinalizações de segurança, né? Como garantir? É ajudar que a gente também possa aproveitar esse momento, nesse anseio de comprar, tão reprimido, né? Que vem aí do povo todo, mas que a gente não se arrependa depois do que tá fazendo, né? É pra ser feliz, não pra ter problema mais tarde. Vamos pra intervalo. Cabeça pra cima Isso aí, você já tá pronto pras compras, já separou o seu dinheiro, já, assim, você já se programou quanto você pode gastar nesse Black Friday e o que que você quer efetivamente. Tem uma questão que inclusive a galera, né, que tá participando aí, o varejista de um modo geral, que ele tá preocupado porque esse evento, ele tá acontecendo muito perto do Natal, né? Muita gente acaba antecipando as compras do Natal e aí todo mundo queria vender muito no Natal, de repente se as pessoas já comprarem agora, como é que fica? E tem uma questão grande de, mas a época é essa porque é a época do décimo terceiro, ou seja, tá vendo? A galera sabe que é a época que a gente tem um pouquinho mais de dinheiro e aí é pra gastar o dinheiro todo, né? E isso tem até uma grande possibilidade de, no próximo ano, distanciar um pouco do Natal, né? Portanto, ou agora ou no Natal, o que tá todo mundo sendo empurrado é pra comprar, comprar, comprar. É o que uma pessoa deve analisar e deve ter cuidado antes de embarcar aí no seu movimento de compras. Eu acho que o importante sempre, a gente sabendo que tem oportunidade, que vão ter preços melhores, você já sabe o que você quer comprar. Eu tô precisando de um celular, sei lá, o campeão de vendas da Black Friday. Tô precisando de um celular, tô precisando de uma TV, tô precisando de alguma coisa. Vou aproveitar aquele momento para achar o que eu quero com preços melhores. Não é abriu a tela, ah, tem isso, isso, isso e isso e vou comprar tudo. Não, é realmente você se planejar para o evento. Então, acho que esse seria um ponto principal para a gente aproveitar de forma mais consciente as oportunidades que a Black Friday gera. Todo mercado tá trabalhando no sentido inverso, né? Vai dizer assim, olha só, tem tudo com preço bom, compra, 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 compra. E aí, ter essa postura é já uma situação bacana. Como você me falou, né? Todas essas datas comemorativas, no final, é o poder da propaganda, né? O varejo todo aproveita o momento e cada vez você cria mais datas comemorativas e datas especiais para o consumo. O papel do varejo é esse, visa o lucro, visa... É isso mesmo. Mas o nosso papel como consumidor é olhar e ver realmente o que eu preciso e saber aproveitar as oportunidades, que as oportunidades existem. Isso é um fato. Acabou aquela história lá do pagar a metade do dobro. Acho que isso queimou um pouco a história do Black Friday há uns anos atrás e isso tem reduzido bastante. Será? Acabou mesmo? Reduziu. Acabou mesmo. Eu acho que reduziu. Eu falo que o poder da internet, eu tenho amigos que há um mês já estão tirando fotos de determinados produtos em algumas lojas para hoje passarem nessas lojas e tirar essas fotos novamente para ver se acabou. Então, assim, eu não sei se acabou realmente. Foi muito tempo essa política enganando o consumidor para hoje a gente afirmar que acabou. Mas um ponto interessante, já falando no pré, no momento anterior à compra, principalmente para quem vai fazer compra pela internet, tem alguns cuidados que são necessários para que a pessoa não seja direcionada para um site mal intencionado, para que no momento de inserir os dados do cartão ela não seja surpreendida com fraude nem nada do gênero. E também existem sites sérios que no momento da Black Friday, pela altíssima demanda, eles acabam saindo do ar, enfim, e dão margem para tudo isso acontecer. Site sério? Site sério que sai do ar pela quantidade de acesso. A quantidade de acessos o servidor não aguenta. Ele sai do ar. Sai do ar. Você não consegue navegar nele. Não sai do ar porque quer ficar fora dele. Não, você não consegue navegar. Tanta gente acessando, né? Coloca um preço tão em conta, que vale tanto a pena, que a pessoa entra e entra e outras pessoas vão entrando. E hoje com mídias sociais, redes sociais, aplicativos de conversa, é muito comum alguém achar algum preço em uma promoção muito boa e mandar para determinado grupo, mandar para os seus pares, né? Então, do nada, você tem uns picos de 100, 200 pessoas entrando naquele site para tentar garantir o mesmo produto. E aí o site cai. Mas existem outros sites que mostram, né? Principalmente, a gente tem uma coisa mais de educação que é interessante. Dificilmente você volta para elogiar alguma coisa, mas pode ter certeza que você volta para criticar. Então, existem sites de crítica, o Reclame Aqui e sites desse gênero que o tempo inteiro você acessa e eles vão te dar quais são as marcas que voltam para ver o que o consumidor reclamou, que tentam de alguma maneira solucionar o problema que aconteceu com o consumidor. E nesse site tem os sites que nunca entraram, porque não tem reclamação mesmo, porque são extremamente sérios. Então, eu acho isso muito importante para o consumidor não ser lesado no momento da compra, saber aonde ele está comprando, propriamente dito. E é bacana a gente pegando aquele gancho ali do que o Renato colocou, de que a gente pensa que não é acompanhado, mas a gente está sendo visto em tudo, está sendo acompanhado em tudo, né? Um, que a gente possa elogiar, porque vai privilegiar os bons e que a gente possa reclamar, porque com certeza isso vai funcionar aí dentro desse conjunto de dados, de informações, né? E fazer com quem tiver aí, com picaretagem, querendo ludibriar o consumidor, consiga ser travado e bloqueado. É assim que funciona? É interessante, você fez uma ponderação muito poderosa. Nós temos períodos, né? O Natal, a Páscoa, isso e aquilo. É importante que esses períodos aconteçam. E qual a participação do Estado nisso? O Estado é através do consumo que nós remuneramos as empresas e as empresas recolhem impostos. Qual seria o ambiente adequado? A empresa lucra, a gente vive numa sociedade capitalista, então é importante que as empresas lucrem, respeitando os consumidores e tendo como fiscal maior o Estado. Mas, por muitas vezes, o Estado acaba se omitindo nesse momento, porque é importante dentro dessa dinâmica econômica, é importante que o brasileiro compre. Vocês lembram, você falou do presidente, ah, quais foram os grandes avanços econômicos? Vamos liberar o fundo de garantia. Para quê? Para comprar. Você liberando o fundo de garantia, você vai pagar dívida, todo mundo endividado, esse dinheiro vai para o banco, o banco vai recolher imposto e essa matemática vai girar. Primeira coisa que eu tenho que falar, o alerta do Estado, ele pode afrouxar, porque o consumo é importante para ele continuar de pé, mas, foi o que você falou, sobre um olhar bastante atento. As entidades trabalhando, os PROCONs trabalhando, os órgãos do Ministério Público atuando, a Defensoria Pública atuando e são órgãos que eu respeito e que atuam bastante. Então, o Estado tem que estar de olho nisso. E aí? Foi o que o Antônio levantou. Comprei. O que pode acontecer nesse momento e o que eu posso fazer hoje, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para me resguardar? O artigo 30 trabalha com uma coisa interessante, que pouca gente sabe, e isso é importante estar sendo falado agora, que é o princípio da vinculação da publicidade. Tudo aquilo que você assistir como publicidade, ele matou a charada, bate uma foto, imprima a tela, guarde. Por quê? O que é o princípio? Toda informação se torna contrato. Então, se um dia você absorver uma publicidade 36 parcelas fixas e tiver um aumento, você pega aquela publicidade e fala, eu quero o cumprimento forçado disso, que é a sanção. A pessoa que veicular uma publicidade, ela se obriga nos termos da publicidade. A gente tem um caso muito famoso, que foi lá do sul de uma livraria, que falou, a cada gol que o Brasil tomar, 10% de desconto nos nossos livros, no jogo contra a Alemanha. Caramba! E aí, tomou 7! Por que você vai lembrar isso? Ah, não vamos cumprir, não, você vai ter. E eles cumpriram. E quem mandou fazer essa publicidade? Então, uma dica importante é você guardar a informação, porque posteriormente você pode pedir o cumprimento forçado. Pois é, né? Eles fizeram isso porque eles fizeram uma aposta bacana de confiança. E isso acontece muitas vezes na vida, né? Você faz uma aposta e, de repente, o negócio vira por outro lado, só que apostou, está apostado. É confiável a gente comprar pela internet? Hoje é confiável. Assim, você tem que pesquisar os sites. Obviamente, você vai comprar nos sites reconhecidos. Existem sites que você pode verificar se aquela empresa é confiável. Então, obviamente, os próprios sites de busca já dizem lá o nível de confiabilidade. Então, você tem que dar uma pesquisada básica. Mas é confiável. Eu acho que é mais confiável você comprar do que, de fato, você... Hoje, na sociedade que está vivendo, você vê o roubo de cargas e tal. Às vezes, não vai chegar, mas não é por causa do site de compras. É porque ela vai ser roubada, né? É verdade. Pode ter um atraso. Isso acontece. O Correios, ele indica lá, carga roubada. Como problema. Então, assim, é confiável, mas evite aquelas promoções, né? Que... De virar bolando. 90% de desconto. Não, deve ter alguma coisa estranha. E-mails enviados para você. Verifique o link antes de clicar. Às vezes, o que está escrito diz uma coisa. Mas quando você passa o mouse ali em cima, você vê que está direcionando para um endereço estranho. Então, esses pequenos detalhes, não vai no ímpeto de clicar e ir avançando. Não, olha o que você está fazendo, né? Acho que é importante você olhar o que você está fazendo antes de fazer. E nesse tempo de Black Friday, esse tipo de cuidado, ele se torna muito mais necessário, né? Porque está todo mundo falando em promoção, 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 promoção. Ali, né? Vai acabar o estoque. Pois é, né? Vai acabar e tal, vai acabar o estoque, vai acabar a noite, vai acabar a promoção. E aí, você, de repente, vai no lance da compra e não presta atenção em fatores de segurança que são, assim, absolutamente necessários. E os bandidos se aproveitam disso, né? Você vê alguns e-mails de fraude, é justamente isso. Você tem 10 minutos para clicar aqui, senão você perde. E aí, a pessoa clica. Não, tem que olhar antes. Acho que isso é importante. O que é que esse consumidor pode fazer para não ceder a pressão de compra e garantir o consumo consciente? Bom, na verdade, esse trabalho da pesquisa prévia ajuda muito. Existem alguns critérios de segurança que você pode fazer no momento que você está na página de compra, antes de inserir os dados do seu cartão. Geralmente, tem informações embaixo se o site é seguro, se não é. Toma cuidado, porque às vezes, nesse momento que você tem que inserir os seus dados no cartão e tudo mais, entra uma página fake na frente, que é exatamente igual, mas é uma página de spam. Então, você insere os dados no seu cartão, todos, eles salvam, seguraram os seus dados. E também tem a questão, propriamente dita, do pós-compra, né? A compra da internet, ela envolve um outro detalhe, que é o prazo para você se arrepender. Por que eu falo isso? Quando você compra pela internet, você não tem a exata dimensão do que você está comprando. Exemplo, tirando os casos do celular, da televisão, que é mais fácil de ver, de ir em uma loja e ver. Mas, quando você compra um produto que você não sabe exatamente como é, como vai ser na sua mão, no toque, no olhar, às vezes... Uma roupa, às vezes, né? Um eletroeletrônico, um negócio de casa, sabe? Principalmente eletroeletrônico, que na foto você tem a noção que é um equipamento X e quando você recebe, você denota que aquilo ali tem uma qualidade inferior. Então, naturalmente, a compra da internet, ela te dá um prazo de sete dias para troca. É esse arrependimento pela qualidade do produto que você vai receber. Para troca, isso depois que você recebe. É, você vai receber... Portanto, depois que você recebe. Troca, então, tem que ser depois que recebe. Porque você falou em arrepender da compra. Arrepender da compra quer dizer, se eu comprei, mas eu digo, caramba, não queria ter feito isso, eu não quero mais fazer essa compra, eu posso... Pode cancelar? Nesses sete dias, sim. Pelo mesmo motivo. Pela qualidade... Você imaginou que a qualidade seria diferente da que você recebeu? Ou, então, a foto dava a entender que seria de uma outra maneira? Isso é muito comum com pessoas que compram relógio pela internet. Que é no momento que eles veem a foto, eles têm a noção que o relógio é de determinada maneira. Quando o relógio chega, que a pessoa vai pegar, vê que a qualidade não é muito boa, vê que aquela foto foi um pouco manipulada, sofreu um Photoshop, alguma coisa. E aí, ela não quer aquele produto. Então, ela tem esse prazo de sete dias para noticiar a empresa que efetua a compra e ou devolver ou exigir um outro produto. Tá legal. Eu vou para o intervalo, porque esse bloco já acabou e volto. Eu queria saber, se as lojas vendem produtos, vendem, vendem, daqui a pouco elas vão dizer, ah, não deu, não acabou, não tem para entregar, vai demorar não sei quanto tempo. O que fazer? E se o correio, você fez a compra e tal, e depois alguém assaltou lá o correio, pegou a mercadoria, como é que a gente faz para garantir o direito a esse produto? Ter segurança de que o que a gente está comprando, a gente vai receber. Como é que fica? Logo depois do intervalo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Gente, eu acho que tem programa que não tinha que ter diretor, entendeu? Porque diretor é uma parada, fica pressionando, ó, tem tanto tempo, tem que acabar, que não sei quem, entendeu? Não tinha que ter diretor, é uma doideira, mas vamos lá. Vamos falar aqui nessa questão de troca, né? Porque comprar é muito bom, a gente se empolga, sai comprando, e o grande problema realmente vem, depois vocês estavam falando nessa questão aí da troca de produto, mas isso, a venda foi feita e de repente não tem mais o produto, começa a demorar na entrega, demora, 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 o que fazer? Bom, vamos lá. Então vamos regular aqui. Existem dois tipos de compra. Existe a compra presencial, que é quando você entra numa loja e faz a compra. E existe a compra à distância, que eu entrei num aplicativo, entrei num site ou alguma coisa. Primeiro vamos conversar dentro do estabelecimento comercial, o que é que a lei vai dizer. As compras feitas dentro do estabelecimento comercial, inexiste o direito de troca. Ah, mas eu comprei uma televisão, eu não posso voltar para trocar? Eu comprei uma roupa, eu não posso voltar para trocar? Eu comprei um carro, eu não posso voltar para trocar? Veja os bens que eu falei e que internamente cada um foi dando uma resposta. É, uma roupa, eu volto lá e troco. Mas seria justo eu trocar um carro? Seria justo eu trocar um apartamento? Seria justo eu trocar, sabe? E a lei teve que falar, olha, é de um jeito, pouco importa se é carro, apartamento, motocicleta, inexiste o direito de troca. Que coisa horrorosa. É, pois é. Uma coisa é quando o produto apresenta uma falha, o fornecedor tem 30 dias para consertar essa falha e não sendo sanado esse vício no prazo de 30 dias, aí você pode pedir a troca ou o dinheiro de volta ou o abatimento do preço. Isso está lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Renato, mas eu estou acostumado a fazer compras e existem lojas que trocam. A roupa, então, é uma prática do comércio. As pessoas normalmente trocam. Então, se existe essa prática usual, tenhamos em mente que aquilo é uma prática usual, não é um direito. Então, se aquele fornecedor diz, trocamos em 3 dias, trocamos em 7 dias, trocamos em 10 dias, ok, volte e prestigie esse fornecedor. Porque ninguém discute com moda íntima. Você compra cueca, aí volta no dia seguinte, ah, está me apertando. Então, quer trocar? É verdade, é verdade. Não. Como assim? Essa é a compra presencial. A distância, aí existe o direito de arrependimento, que você pode exercê-lo num prazo de 7 dias a contar de quando você recebe o produto. Então, se você comprou pela internet, você tem 7 dias para se arrepender e de quando você recebe. Por que a lei não falou de quando você contrata? Porque o legislador brasileiro conhecia o fornecedor brasileiro. E se os 7 dias fossem de quando você dissesse sim, lia, aceita, quantos dias ia levar para chegar o produto? 8. Pronto, com o prazo vencido. É, é isso aí. Então, existe o direito de arrependimento, produto bom, você está quebrado. Chegou, você fala, não quero. Ah, é importante, o custo de devolução do produto. As expensas do fornecedor e do consumidor. Aham, perfeito. E quando esse negócio aí que o correio, a gente comprou e tal, está tudo certo na compra, aí o correio foi assaltado, não entrega. E aí, quem que perde com essa história? De quem é a responsabilidade? Com certeza não é o consumidor, né? Eu deixo até para os advogados, vão responder melhor aqui. Conseguir? Posso, posso. É só, antes de responder essa pergunta, falar também de uma outra coisa usual de mercado, que é o cheque pré-datado. O cheque, ele é a ordem de pagamento à vista. Ponto. Uma questão de mercado, as lojas para conseguir vender, conseguir um espaço maior para o cliente comprar mais, fizeram essa questão do cheque pré-datado e aceitam o cheque com datas para frente. Mas isso é o que o mercado usa e não o que a lei determina. Você está dizendo que a gente dá um cheque, combina que é para tal data, mas se quem receber ou resolver antecipar ou colocar esse cheque hoje, legalmente eu nem poderia reclamar, né? Porque ele é, ele vale, na hora que eu passei esse cheque ele está valendo. Hoje, é aquilo que a gente falou no começo, hoje a legislação está se adaptando ao mercado, né? Não se usa mais tanto o cheque, muito menos pré-datado, mas se tiver, existia já um entendimento da jurisprudência, ou seja, dos juízes, de que deveria valer o combinado entre as partes. Mas o fato é que durante muito tempo o cheque é a ordem de pagamento à vista e era descontado naquele momento. Agora, respondendo a questão da entrega, a entrega ela tem uma coisa muito interessante, porque quando o fornecedor ele bota para o correio entregar, geralmente eles pagam um seguro. Então, já tem esse seguro para resolver, até porque no Rio de Janeiro, no Brasil, né? De modo geral, tem tido bastante essa questão de roubo de carga, enfim. Então, já tem esse seguro e eventualmente, se não tivesse esse seguro, a responsabilidade da entrega é do fornecedor. Não cabe, até para a questão de hipossuficiência, o consumidor com menos condição, ele não poderia amargar esse prejuízo da entrega. É, sendo pelo correio, a gente já tem um seguro, esse seguro é meio que obrigatório já, então acho que não tem nem como o fornecedor dizer que... não tem como, o consumidor não vai sofrer desse mal. Isso é um fato. Vou puxar só um assunto aqui, que dá outro programa, mas a gente está falando muito das leis, como o mundo é hoje, né? E ele falou que o consumidor puxa a lei e no final o que está acontecendo hoje é que a tecnologia está puxando o consumidor que está puxando a lei. Hoje, inclusive, a convém no nosso aplicativo, é um online que você recebe de um offline, recebe de uma loja física. Você começa a ter um mundo físico e virtual ligado, é uma coisa só. Então, acho que estão havendo mudanças que tudo que a gente está falando aqui, cada vez vai ter que ser repensado. Tem uma nova tecnologia que está chegando aí, todo mundo já ouviu falar de Bitcoin e tem o blockchain que está por trás disso. Então, estão nascendo empresas usando tecnologias de blockchain. E o que é isso? No final, as transações são feitas pessoa a pessoa. Não tem uma unidade centralizadora, não tem uma figura que você possa culpar. Por exemplo, empresas de transporte, carro. Lá você dá um problema, você tem alguma empresa para você culpar. No blockchain, você não tem. A transação é feita diretamente entre, nesse caso, o motorista e o cliente. E aí? Então, acho que a gente vai ter que ter outro papo sobre esses novos assuntos que vão surgir. Eu posso te responder dando a resposta para essa pergunta que bateu um papo aqui. Se eu entrar num ônibus e o motorista avançar o sinal e, de repente, eu me machucar porque o ônibus bateu. Seria adequado eu acionar a empresa de ônibus e a empresa de ônibus dizer assim, ah, não, a culpa é do motorista. Não. Se eu estou lá dentro, consagrado dentro daquele contrato de transporte, se o motorista falhou, quem falhou foi a empresa que contratou aquele motorista. Existe, para essa questão da entrega do produto, se uma empresa contratou o correio para representá-lo, existe uma coisa chamada princípio da solidariedade. Você pode demandar contra um ou contra outro. Então, não tem nenhum problema de você demandar, seja contra o correio, porque teve uma ineficiência na prestação de serviço, ou seja contra a empresa que contratou essa daí. Essa tecnologia é muito interessante, porque eu estou ligando o Antônio ao Renato, tudo bem, mas está ligando. Alguém ligou. Então, não vão tentar se isentar de responsabilidade, porque eu tenho um meio eletrônico que tem que passar por lá para esse dinheiro vir para cá e fazer essa transação. Então, aquela história que o Facebook diz, eu não tenho controle, que o WhatsApp, eu não consigo controlar. Mentira. E se você participa disso, claro que tem o controle e que a empresa pode ser responsabilizada. Dica fundamental, agora que eu lembrei aqui dentro dessas compras, se der para você comprar em determinados sites que garantem a transação, porque só liberam o dinheiro para o fornecedor depois que tem o aceite do consumidor, melhor. Nós temos muitos sites, eu faço muitas compras pela internet, eu sou entusiasta. E como é que a gente sabe, como é que a gente identifica, por exemplo, sites desse tipo? Eu vou dar um nome, por exemplo, Mercado Livre, você não quer fazer mexer em nada, mas é assim, tem o Mercado Pago. Você faz o pagamento e o Mercado Livre, ele só libera o dinheiro para o fornecedor quando essa transação, o produto chega ao destinatário. Como é que a gente sabe que o aplicativo de compra é seguro, que o site é seguro, como é que a gente tem alguma dica, esse negócio de passar o mouse e ver, não sei o que, mas tem alguma dica, algum que a gente possa olhar ali e chegar? Porque tem uma garotada aí que é muito, sabe comprar, sabe identificar, mas tem muito adulto que ainda não sabe muito bem lidar com essa questão da internet e embarca. Dentro do site você tem, como ele falou, os selos lá embaixo de certificação digital, tem o selo, inclusive a recomendação de outros sites que fazem essa curadoria, vamos dizer assim, você tem esses selos que você consegue verificar ali, mas tem esse problema de sites que clonam, então no final você sempre tem que verificar o link e tal, e tem aquele cadeadinho que fica lá em cima do site, e os aplicativos, você tem que baixar o aplicativo das empresas que são confiáveis também, você tem que, se você vai botar alguma informação lá de cartão de crédito e tal dentro do aplicativo, você não tem lá o cadeadinho e tudo, você tem tecnologias que você já tem que confiar que aquela empresa tem embarcado ali, então você vai comprar num site, existe um site de confiança, ela tem um aplicativo também, então acho que pode confiar, então acho que essa questão no aplicativo fica um pouco mais difícil de você identificar, então você já tem que ir no aplicativo de empresas que você confia. A gente pode confiar de colocar cartão de crédito, colocar código de segurança, etc., em smartphone? Sim, tanto pode que hoje a gente tem uma série de aplicativos de banco, né? Hoje você paga conta tirando uma foto do código de barras, então assim, a tecnologia ela avançou muito e pode confiar, desde que você tome cuidado de não estar entrando nesses sites fraudulentos, nesses aplicativos que não são sérios. Só como um contraponto, infelizmente, ainda tem a ação de hacker, né? Que podem roubar informações. Pois é. É o negócio depois. E aí, obviamente, hoje, como as empresas são centralizadas, tem data centers centralizados, os hacks podem invadir lá e pegar informações, esperamos que a empresa de cartão de crédito verifique, né? Eles têm sistemas antifraudas e tal, que verificam que teve transações estranhas, bloqueiem a transação e já te avisem. Hoje isso já é comum. É verdade. Então, obviamente, é seguro, mas, obviamente, tem risco. É seguro, mas tem que ter risco. Então, telefone celular ligado no dia da Black Friday, né? Porque se alguém estiver comprando, o cartão vai te ligar. Exatamente. É uma dica. Fique com o telefone celular. Essa nova tecnologia que eu estava falando do blockchain, essa nova tecnologia do blockchain que eu estava falando, visa aumentar essa segurança. Então, eu acho que agora, nos próximos anos, a gente vai ter algumas mudanças importantes, que depois a gente pode conversar também sobre isso, porque em relação à segurança da informação, em relação à relação entre fornecedor e cliente, vai mudar bastante. Bacana. Eu acho que esses são os dados bem importantes, né? A cada tempo, já foi mais difícil o tempo do Black Friday, os varejistas, eles realmente queriam inventar moda, mentiam muito sobre preço, essa coisa toda. Está todo mundo mais envolvido, mais atento, o consumidor, os órgãos de segurança, os órgãos de defesa do consumidor, né? Todo mundo mais envolvido para garantir que o Brasil cresça nessa relação de consumo, porque esse ainda é um ponto complicado para a gente, né? Eu já preciso para o intervalo, gente. Acabou o meu tempo desse bloco. Vamos lá, que eu volto já já. Gente, a gente está conversando aqui sobre Black Friday, não é mesmo? Um momento assim delicioso da gente poder ir, comprar, tem muita oferta por aí, mas a gente está conversando aqui com os nossos convidados para garantir que você tenha segurança na hora da compra e que você possa fazer um consumo consciente. Eu quero fazer, rememorar uma coisa que foi dita aqui, eu acho que foi pelo Luiz no início do programa, essa questão da massa, né? A propaganda é feita para massa e olha só, massa não pensa, massa vai. Ninguém controla massa, agora a gente controla indivíduos e você pode fazer diferença no meio da massa, tá? Não te deixa levar pela massa, não. Pensa, para, pensa e pensa em você e tome a sua decisão individualizada. Aí vai dar tudo certo, né? Nesse tempo de Black Friday. Gente, é assim, né? A gente conversou, uma conversa super bacana, eu acho que com algumas dicas, mas nosso tempo de fato está acabando, chegou o final. Então, esse é o momento onde eu gosto de pedir, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade do papo e recadinho final para o nosso consumidor, né? Estão falando de consumo consciente. O que vocês deixam de dica aí para o pessoal ficar feliz, comprar e ter segurança. E ficar feliz depois, no pós, que é o tempo da verdade. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu tenho dois recados principais. Acho que a gente falou, tem site que você fala mal, né? Eu acho que a importância de falar bem também, né? De você sempre lembrar daqueles caras que entregam bem, que atendem bem. Você ir lá e recomendar, você compartilhar, você falar com os amigos. Acho que isso é muito importante e promove práticas melhores. Acho que isso é muito bom. E o segundo ponto de a gente sempre pensar modelos de empresas e negócios que querem tornar o mundo mais eficiente, né? Você tem algumas empresas, alguns negócios que você vê que tem um objetivo maior por trás. Então, vamos estimular essas empresas a crescer, né? E sair justamente de só receber, de ser um agente passivo disso, né? De receber a propaganda, ir lá e comprar. Não, vamos promover o mundo melhor selecionando que empresa a gente acha que deve permanecer aí para frente. É isso aí, eu acho que é bacana essa dica, né? Uma participação também de promover o que é bom. E quando a gente faz isso, a gente vai eliminando e dificultando quem está afim de armar. A gente que tem a força nesse sentido, né? É isso aí, brigadão, brigadão. Senti agora em Berdas Estrelas, né? Você tem a força. Tem uma amiga minha que ela fala assim, você quer fazer uma coisa muito? Dá uma noite de sono. Durma. Se no dia seguinte você ainda quiser fazer aquilo, faça. Ou seja, evite o consumo por impulso. Não é porque hoje está na promoção que você tem que comprar. A promoção vai acontecer sempre. Tem a Black Friday do ano que vem. Faça uma escolha realmente consciente. Eu acho que essa que é a grande dica. Você sabe, eu faço isso, Renato. E às vezes o pessoal fica assim, não, mas vai acabar, não tem que, amanhã não tem mais, vamos comprar. E aí eu digo assim, se for para ser meu, vai estar aí. Ninguém vai comprar. Eu vou chegar daqui a pouco e vai estar aí. Aí eu compro. Mas aí eu vou ter tempo de criar esse negócio. Os marqueteiros chamam isso de gatilho mental da escassez. Duas horas, três horas, uma hora, dez minutos, compra. Uma noite de sono, você matou a charada. Bom, acho que a gente pode considerar um binômio de possibilidade versus necessidade. A necessidade que você tem para a compra daquele produto e a possibilidade financeira que você tem para aquilo. Acho bem interessante pensar nisso. Porque assim, muitas das vezes você vai comprar no impulso, vai comprar porque a loja está cheia. E principalmente, aprendi com o meu professor Renato Porto, quando você vai sair de determinadas lojas, no final tem aqueles chocolatinhos, refrigerantes, não sei o que. E é isso. Qual é a sua necessidade de compra daquilo? Qual é a possibilidade? Mas está ali no caminho, se já fez outra compra, está com a cabeça longe, você vai consumir. Então, assim, é com um consumo mais consciente, pensando no que aquilo ali realmente tem de necessidade para você levar, se você é merecedor ou se você precisa daquilo ali. Foge desse negócio de assim, não, você merece. A gente merece, sim, mas tem que se segurar. Eu me dei um presente. Tem que se segurar. É isso aí. Olha, Antônio Carlos, você fez me lembrar um amigo querido, o Fred, esposa da minha amiga Kátia, porque quando a gente vai sair para comprar, a gente não gosta de ir com ele não, né? Porque ele fica o tempo todo com esse mantra aí. Tem necessidade? Precisa! Ai, meu Deus do céu! Mas é isso mesmo, você tem razão. A gente tem que olhar. Nem tanto, mas tem que ter esse olhar um pouco mais crítico. É isso aí. Queridos, brigadíssima pelo papo. Excelente. E aí, com uma bela preparação da gente para poder comprar e ficar feliz depois da compra. Muitíssimo obrigado a você. Muitíssimo obrigado a você também, que participou com a gente. Boas compras, bom Black Friday e bom final de programa com o Felipe Carmei cantando para a gente. Paz. E aí, com certeza, Deus vai te abençoar. Se ele prometeu, se cobrirá. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.